Os prazos de adesão da nota eletrônica foram estabelecidos pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Eles implicam uma mudança no processo de documentação fiscal para a circulação de mercadorias no setor agropecuário. Desde o dia 1º de maio, os produtores estão obrigados a fazer a emissão da nota fiscal de produtor eletrônica. A transição para o novo tipo de documento fiscal ocorrerá também de forma escalonada. O produtor rural que faturou em 2022 acima de R$ 1 milhão, ele já está obrigado a emissão da nota fiscal eletrônica para qualquer tipo de venda. Para o produtor que faturou abaixo desse valor, a obrigatoriedade ficou para 1º de dezembro de 2024. Então, são situações distintas. O produtor tem que ver o quanto ele faturou no CPF dele para ver o que ele tem que fazer nesse momento. O técnico do Departamento Jurídico do Sistema FAEP Senar Paraná explica que o produtor rural pode emitir a nota fiscal de duas formas. Pelo sistema da Receita PR, então ele tem que entrar no computador, acessar a internet, acessar o site da Receita Paraná. Nesse caso, ele tem que pedir uma autorização, fazer uma adesão ao site da Receita, registrar, reconhecer a assinatura, levar na Receita Paraná, pedir liberação para utilizar esse sistema. Mais demorado, mais chato, mas ele imita, só que ele tem que ter o computador depois para emitir. Esse sistema tem uma vantagem nesse momento, para quem não está obrigado ainda a emitir, que ali você pode fazer a simulação da emissão da nota fiscal do produtor. Então o produtor pega a nota de papel dele que ele já emitiu, ele vai testar ali no site da Receita e verificar se vai dar algum erro ou qual é a dificuldade dele na emissão da nota fiscal pelo sistema Receita PR. A outra forma de emitir é o aplicativo Nota Fiscal Fácil pelo celular. Tem que baixar o aplicativo, tem que ter que alastrar a senha GOF e ali ele vai começar a mexer. O aplicativo não tem a funcionalidade de você fazer a simulação, então emitiu já vai estar gerando uma nota fiscal. Na minha opinião, o aplicativo para o produtor rural é mais fácil, mais prático. O aplicativo ele pode utilizar na propriedade mesmo sem ter sinal de internet, ele gera a nota fiscal e quando tiver a internet a nota vai ser emitida para o sistema da Receita. O aplicativo ele consegue cadastrar todas as propriedades, todos os produtos, todos os clientes dele e fica armazenado. Então ali ele gerou uma vez, como o produtor não tem às vezes muitos consumidores, muitos clientes, ele consegue ter tudo cadastrado, fica mais fácil, facilita a vida dele na emissão da nota fiscal. A nota fiscal eletrônica tem suas vantagens. Para o produtor ele vai facilitar tanto para a questão tributária, que é a emissão, esse controle de monte de papel, para a prefeitura também, que a prefeitura tinha que pegar, controlar todos os produtores, todas as notas fiscais dos produtores. Facilita, vai facilitar para o produtor quando ele for o segurado especial, obter o benefício da previdência social da aposentadoria. Então essa nota já vai estar no sistema, o produtor não vai ter que ficar guardando 15 anos de nota fiscal para obter o benefício. Então o INSS já vai ter essa informação também, daqui a um tempo, quando ele for requerer a aposentadoria também. O debate da implantação da nota fiscal eletrônica começou em 2005. Agora não tem jeito, o produtor precisa se adequar para utilizar o novo modelo de emissão da nota fiscal. Desde o dia 1º de janeiro de 2021, os produtores com faturamento anual superior a 200 mil já estavam obrigados a utilizar a nota fiscal eletrônica em operações interestaduais. E a nota não permite erros. Essas situações que o produtor esqueceu de colocar a data nota fiscal, esqueceu de colocar o endereço do cliente, com a nota fiscal eletrônica já amarra, não vai para frente, já não consegue emitir. Então são essas situações que o produtor vai ficar atento, que antes passava tudo, que papel aceitava tudo. Agora com a nota fiscal eletrônica ele já vai bloqueando tudo. Então esqueceu alguma coisinha, ela não vai para frente se você não completar a informação. Então por isso que eu peço, entre no sistema, faz simulação, faz o teste, vê se está tudo ok, está tudo redondinho com as suas notas fiscais. E caso ocorra algum problema? Tendo problema, tendo dúvidas, pode gerar algum problema. Ah, eu simulei aqui na minha nota fiscal eletrônica e está dando ICMS, ou não está aparecendo, está sendo rejeitado, alguma coisa assim. Procure o nosso sindicato rural da sua região e peça informação, peça orientação ou busca ter um treinamento com os nossos sindicatos também, que eles são aptos a orientar o produtor nessa emissão da nota fiscal.